Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais novidades do Overwatch Mais precisamente sobre o novo evento que chega agora dia 9, que já foi confirmado Que vai ser o Summer Games 2018, chega agora dia 9, quinta-feira Saiu ontem pra gente uma nova skin da D.Va, que o nome era Jetski A skin ficou bem legal, uma das minhas preferidas do Summer Games já Mas galera, o que que tá acontecendo com a Blizzard? A Blizzard não consegue segurar as skins mais, porque que ela tá tentando liberar a skin agora toda semana Todo evento que chega novo, ela libera uma skin por dia até chegar a data do evento Aí chega no dia do evento, a gente não tem nenhuma surpresa mais A gente simplesmente já sabe todas as skins que vão chegar A gente já sabe todos os modos de jogo que vai ter A gente já sabe todos os mapas que vão ter E hoje, né, eles tão continuando fazendo essa mesma coisa nesses Summer Games E hoje eles liberaram uma nova skin do High Heart, tá? Então uma nova skin do High Heart é um jogador, cara Eu vou colocar aí na tela pra vocês, eu vou aumentar aqui Vamos ver o vídeo junto Aqui, pronto, vamos lá Então a gente vê aqui, ele vai transformar Ele é um jogador de futebol americano, cara Ficou bem interessante Faz sentido com o High Heart, porque ele é um personagem extremamente forte E na descrição ele tava falando que você pode fazer o campo de frente, né Tipo, a linha de frente do time com ele E é basicamente o que o High Heart faz no jogo A skin ficou bem legal, ela é uma skin lendária Então vai ser 3.000 de gold Se você quiser comprar por 1.000 de gold E ela você vai ter que esperar até o ano que vem, né Igualmente como todos os eventos, tá? Galera, vai sair um outro vídeo hoje também, tá? A gente falando sobre os eventos do Overwatch Uma discussão me e do Lion Então não perca, esse vídeo é bem interessante Aliás, se você perdeu o vídeo ontem mostrando a skin da D.Va Eu vou deixar um card aqui em cima também Você pode ver ela, que são as duas skins já reveladas, tá? D.Va, Jet Ski e agora o High Heart de jogador de futebol americano Lembrando que tivemos alguns vazamentos anteriormente Um mês atrás, mais precisamente Que a gente encontrou no PTR A arma da sombra com uma bandeira do México Então isso pode ter a ver com o Summer Games também, tá galera? Porque eles podem ter colocado num patch passado lá no PTR Pra galera, né Testar uma build interna, talvez Deve ter entrado lá no PTR sem querer E nessa arma da sombra Você vê que ela tava com a bandeira do México Então pode ser que todas as armas do jogo Recebam, todos os personagens recebam Na sua arma a bandeira da sua nacionalidade Como por exemplo A D.Va receber da Coreia, né A May receber da China, o Lúcio receber do Brasil Então isso é uma possibilidade Até porque a Copa do Mundo acabou há pouco tempo E, pra quem tá perdido aí e não sabe Foi anunciado esse novo mapa de fundo Que é o mapa da Coreia Vai ser exclusivo do Lúcio Ball, tá? Vai ser o mapa de Busan Mas, eu tô com uma teoria Que esse mapa pode ser também colocado como Eles fizeram o mapa do Lúcio Ball De Busan, mas eles podem ter feito um mapa também Pro casual, competitivo Um mapa padrão Então vamos esperar pra ver Quando lançar o evento, ok? Lembrando, todo dia deve sair uma novidade Então sempre entre na central Pra ver os vídeos que a gente tá aqui Atualizando vocês, ok? Não esquece de deixar o like Se for novo aqui, se inscrever E até mais Valeu, fui!